Na sexta-feira nós tivemos a presença do doutor Fortunato, que é o cardiologista. Já há algum tempo ele faz esse atendimento no nosso município. E nessa sexta-feira ele veio e trouxe o aparelho de ecocardiograma. Então conseguimos atender uma demanda satisfatória dentro do nosso município. E essas pessoas seriam levadas a Rondonópolis. Mas deu certo de estar com equipamento aqui e serem atendidas e posteriormente realizado o exame. E nesta segunda-feira o profissional de ultrassonografia está aqui no nosso município. Isso. Hoje também, via consórcio, o médico ultrassonografista está no município realizando 50 atendimentos de ultrassom. Bom, secretário, é sempre importante nós lembrarmos a população que nos assiste agora, voltando para esses profissionais que vêm para cá. Mostrando também o compromisso da Secretaria de Saúde do nosso município com esse tipo de atendimento que não tem especialidades aqui no nosso município. Sim, sempre que possível nós estaremos trazendo profissionais especializados para estar fazendo esse atendimento nessa demanda que fica há algum tempo aguardando. E é prioridade na nossa gestão para que o acesso seja rápido, fácil e de preferência dentro do nosso município. É bom lembrar também a população sobre manter os seus dados aqui com a Secretaria de Saúde atualizados para quando esses profissionais virem e a pessoa precisar desse tipo de atendimento, a Secretaria estar aí entrando em contato. Sim, não só isso, né Luiz, mas também que eles têm um compromisso de estarem vindo no atendimento, porque uma vez que existe uma falta, poderia uma outra pessoa que esteja necessitando estar fazendo uso desse atendimento. E é bom lembrar a população também que esses profissionais que vêm faz parte justamente desse consórcio que é firmado, não só aqui com o município de Alto Graça, mas uma boa parte de cidades aqui da região. O consórcio intermunicipal, nós somos em 19 municípios e são selecionadas algumas datas, né, desde que o município tenha interesse em estar trazendo o profissional especializado para atender a demanda local. E após esse profissional de ultrassonografia que está aqui hoje, ele tem algum outro profissional que já está na lista para vir para o nosso município? Nós já pedimos a agenda do ortopedista, da neuropediatra. Estamos aguardando a liberação desses profissionais. A população que precisa desse tipo de atendimento, só ficar atento aí aos contatos da Secretaria de Saúde, ou estar vindo aqui na Secretaria de Saúde para tirar as dúvidas. Isso, em qualquer tempo, assim que liberarem a data, a gente já vai entrar em contato com cada pessoa que está na fila esperando o atendimento.